Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha gravidez, fazer um diário de grávida com vocês. Vocês têm pedido muito nos comentários para me falar um pouco mais sobre a gravidez, que querem acompanhar mais de perto e querem saber quantos meses eu estou e muito mais. Tem muitos comentários nos vídeos pedindo isso. E hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre isso. E se vocês querem mais vídeos assim, falando sobre a gravidez, que eu continuei falando, acompanhando mais de perto e tudo mais, vocês deixem aí nos comentários o que vocês querem, mais vídeos desse jeito, falando sobre a minha gravidez. Eu vou falar um pouco agora sobre os três primeiros meses, fazer um resumão aqui do que aconteceu e depois eu vou falar do atual, tá? Nos três primeiros meses, né, foi os meses mais difíceis que aconteceu comigo, porque eu enjoava bastante, eu tinha muita indisposição e mudou também o meu paladar, gente. O meu paladar mudou, assim, bruscamente, porque eu comia coisas e hoje eu não aguento mais comer. Até hoje, né? E nos três primeiros meses, principalmente, eu falei um pouco sobre lá no outro canal, que é a Danica do TV, tem lá falando mais ou menos nos três primeiros meses. Então, se você quer saber mais, vai lá no outro canal pra você assistir lá, tá? E depois volta aqui pra continuar o vídeo. E agora, os enjôos passaram, mas com os quatro meses e meio, passou mais os enjôos, a indisposição também passou, porque, gente, eu não tinha disposição nenhuma, gente. Eu nunca tinha sentido isso antes. Tinha dia que eu pensava que eu ia assim, meu Deus, hoje eu não escapo. Mas eu escapei, eu tô aqui. Estou aqui bem forte hoje, viu, gente? Hoje eu não sinto mais nada, eu tô bem. Tô com cinco meses e meio. Olha só aqui, vou mostrar pra vocês. O tamanho da minha barriga, gente. Olha isso. Tá vendo? Tá enorme, né? Em relação ao nome, a gente ainda tá na dúvida, né? Porque eu quero o Malu, o Cadu quer Duda, a produção quer um outro nome, a Laine. Os outros parentes também querem outros nomes. Fica, não me dá um palpite. Vocês colocam também nos comentários aí outros nomes. E eu fico assim, numa dúvida danada, gente, sobre isso. Meu Deus, essa menina vai nascer e eu não escolhi o nome dela ainda, como pode. Mas a gente vai escolher, viu, gente? Em breve a gente vai colocar aqui no canal o nome da nossa princesa escolhida, né? E hoje ela mexe, já começou a mexer, né? Nossa princesinha já começou a mexer, já sinto assim uns chutinhos. Mas à noite, no período da noite, quando eu me deito, aí ela começa. É nessa hora que as crianças gostam de acordar, né? Quando ela não se deita, aí as crianças começam a dar o show. Então ela já tá começando desde a barriga. E além também da bebê começar a mexer, pessoal, voltando um pouco sobre o meu paladar, né? Eu tô comendo muita, assim, muita comida diferente do que eu não comia antes, né? Não comia carne, não gostava muito de comer carne. Não gostava muito de comer comida. Gostava muito de comer besteira. Comia pastel, comia sanduíche, essas coisas assim, salgadas, essas coisas. E comida eu não gostava muito. E hoje tá sendo totalmente o contrário. Tô gostando muito de comida, de carne principalmente, de churrasco, coisa assim. Vocês estão vendo o resultado, né, gente? Olha só como eu estou. Esse é o resultado das comidas que eu tô comendo. Ela tá, ó, bem fortinha. Já aumentei muito. Olha só a comparação, gente, da Dani antes. Olha aqui, produção, mostra aqui essa foto aqui, ó. A Dani antes. Essa foto aí foi no aniversário do Cadu de um ano. E a Dani aqui depois. Gente, a Dani aqui, ó. Depois que tirar essa bebê, que vai ralar pra botar o corpinho que era antes, viu? Mas não vou conseguir. E vocês vão me ajudar. Então foi isso, galera. Se vocês querem mais vídeos, assim, falando sobre a gravidez. Sobre como está evoluindo. E próxima semana eu já tenho consulta marcada, né, com o Pranatal, com o meu doutor. E vou fazer outras ultrassons também ainda. E se vocês quiserem acompanhar também as comprinhas da bebê, né, o parto. Tudo isso, se vocês quiserem acompanhar, coloquem aí nos comentários, tá? Porque eu só vou mostrar se vocês comentaram, tá certo? Se vocês não comentaram, se você não sabe comentar, não sabe se inscrever, chama a mamãe. Mamãe, escreve aqui pra mim que eu quero. Conta aqui pra Dani a sua experiência de grávida também, quando estava grávida de mim. Que a Dani quer saber tudo, tá certo? Então, deixa o seu like. Não se esquece de inscrever no canal. E deixa aí nos comentários, tá certo? Centilhão de beijos, pessoal. E tchau! E agora... E agora eu vou aqui continuar aqui minha pesquisa sobre a minha gravidez, porque eu vejo todos isso todo dia. Todo dia eu acompanho aqui o crescimento do bebê. Então é isso, gente. Tchau! Tchau, gente! Tchau!